O projeto Papo Cultural do Baixo São Francisco Sergipano realiza amanhã o lançamento do filme Fanfarra Polivalente A Carreta no Palco das Ruas Primeira obra cinematográfica produzida em Propriá A obra trata da história e a importância cultural e social da maior fanfarra cívica escolar do Estado A fanfarra Simples Polivalente do Centro de Excelência Joana de Freitas Barbosa Sobre o assunto, eu converso a partir de agora com o diretor de produção, idealizador e assessor de comunicação do Papo Cultural, Elenilton Farias Muito boa noite, Elenilton, seja muito bem-vindo ao Jornal da Lese Muito boa noite, é um prazer estar trazendo o Papo Cultural aqui hoje pra TV A Lese, né? Falar dessa primeira produção cinematográfica aqui da cidade Elenilton Olha, falar da fanfarra simples polivalente, ela não é uma simples fanfarra como vem da sua nomenclatura A gente tá falando de uma fanfarra escolar aqui da cidade de Propriá e é responsável por várias inovações no movimento da fanfarra no Estado de Sergipe É uma fanfarra que transborda os muros da escola aqui na cidade e é abraçada pela comunidade Ela é responsável por produzir o segundo maior espetáculo visual que a gente tem na cidade O primeiro é a nossa festa de Bom Jesus O segundo é essa fanfarra simples polivalente no dia 7 de setembro aqui Então, visualizando essa potência, o poder que essa fanfarra tem de envolver a comunidade porque quando essa fanfarra passa na avenida é uma gritaria aqui na cidade É algo assim de você se perguntar e querer até fazer um estudo de caso O que é que causa isso? Devido a essa potência cultural dela, essa presença forte aqui na nossa cultura há mais de 40 anos, de vir também de uma escola pública que com todos os seus problemas consegue ofertar um espetáculo visual e musical aqui na cidade Eu viso documentar essa fanfarra, que também é a maior fanfarra cívica do Estado em termos de quantidade de pessoas Mas, Elenilto, quais foram os principais desafios durante a produção independente desse documentário? Olha, os maiores desafios, o primeiro foi financeiro mesmo, assim A gente iria tentar pela lei Paulo Gustavo, mas não rolou E aí já tinha começado também as gravações Com uma perspectiva de talvez ganhar algum edital Ou de conseguir um bom número de patrocinadores Então, iniciamos as gravações E aí temos aqui parte das gravações, né? O desfile E aí ainda faltava fazer as entrevistas E faltava um monte de função que tem no cinema Que a gente teve que assumir várias funções Trabalhar com equipe reduzida Trabalhar com o financeiro quase zerado A gente conseguiu aqui Capitar recursos através de rifa, de doação De patrocínio e de apoio Mas também foi um valor que não paga um terço desse projeto O projeto está orçado em 33 mil reais A gente, vamos trabalhar com baixo orçamento Baixo orçamento, 21 Vamos baixar mais ainda, 15 mil Porém, a gente não tem esse dinheiro E como é que o filme está saindo? O filme está saindo porque a equipe está trabalhando de forma voluntária A gente tem uma profissional do cinema na equipe, a Beatriz Vieira Que está fazendo cinco funções, assim Coisas que não se faz Para que a gente consiga estrear Na verdade, lançar o filme amanhã Então, o maior desafio foi financeiro O outro desafio foi Na cidade de Ipropriado Não tem profissionais qualificados A gente tem a Beatriz Tem eu, que estou quase me qualificando E a gente também precisou contratar profissionais da capital Para que esse filme tivesse cunho de filme mesmo Um filme se faz com profissionais de cinema Então, e aí a gente teve que custear o aluguel de equipamento A diária do profissional Tivemos também que às vezes fazer algumas escolhas Às vezes contratar o profissional e fazer o aluguel Comprar o equipamento era mais barato Então a gente tinha gente na equipe que conseguia manusear Que tem experiência Então os maiores desafios foram esses Dinheiro E profissionais da área aqui na cidade Que pudessem se somar E a gente concretizar a realização desse documentário Como você vê a importância cultural e social das fanfarras Para as escolas e para as comunidades locais? Olha, eu sou meio suspeito a falar Porque eu sou uma pessoa apaixonada por esse movimento fanfarra Se eu estiver dentro de casa Estiver passando uma banda na rua Eu não sei ficar dentro de casa Eu quero sair para olhar Também já fiz parte E aí eu vou trazer a fanfarra simples polivalente Como referência Porque ela é referência no Estado Embora parte do Estado não saiba Ela é responsável pela introdução de vários instrumentos Que hoje as fanfarras têm Essa fanfarra, não só ela como as outras É a primeira escola de muitos músicos Aqui temos músicos que começaram na fanfarra simples polivalente Hoje são músicos da Filarmonica Santo Antônio Aqui da cidade E outros estão espalhados aí pelo Brasil Tocando em orquestras Tocando em bandas nacionais E isso tem uma relação muito forte também com a educação Porque a arte, além de arte, ela também é educação Ela é educativa Então, esse movimento que inicia com a pretensão de comemorar A independência do Brasil Acaba sendo abraçado pelas escolas E envolvido também no processo educacional Então, eu acho de grande importância E fundamental a gente continuar com essa cultura da fanfarra Porque de alguma forma Ela acaba agregando socialmente Tem muitos jovens que poderiam estar Indo por outros caminhos Da marginalidade Mas a fanfarra consegue resgatar Então, para mim, esses são os papéis mais importantes Assim, sociais, da fanfarra E também educacional Consegue até abrir uma janela profissional Para muitas pessoas que participam Helenilton Farias, muito obrigado pela sua participação Aqui no Jornal da Alese Parabéns E que você tenha uma boa noite Você também, tá? Muito obrigado E só fazer, reforçar o convite Quero convidar toda a população sergipana Propriense Para amanhã, no Cinema Veneza A gente contemplar esse documentário Que é a primeira obra cinematográfica da cidade de Propriá E também a primeira com a temática De fanfarra do Estado Muito obrigado à TV Alese Pelo espaço E uma ótima noite